Uma promessa vã O nosso amor ao Deus dará Um vendaval levou A vida que a gente construiu Porque te foste amor Porque deixaram amor real Ah, porque partiste amor Para uma aventura surreal Tu és tudo para mim A minha flor no meu jardim O meu pois, o meu cais Eu não quero nada mais No meu coração Guardei o teu amor Eu nunca te impedir Te impedir de partir, amor Yeah Mas se quiseres voltar Volta Meu amor Meu amor Só tu sabes Que eu vivo só para ti Eu sempre fui fiel Só bebo do teu mel No meu coração Guardei o teu amor Eu nunca te impedir Eu nunca te impedir Te impedir de partir Se queres voltar Se queres voltar Volta 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 Oh Oh Amor 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 Meu amor 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 Meu amor Amor Tanto amor para te dar Vem, vem saciar A fome que tenho de te beijar Vem, vem me beijar Apaga o fogo dessa paixão Estou aqui esperando Minha flor Volta, meu amor Estou aqui esperando Minha flor Volta, meu amor Volta, amor Volta, amor Estou aqui Guardei o teu amor Volta, meu amor Estou aqui esperando Minha flor Volta, meu amor Volta, meu amor Estou aqui esperando Minha flor Volta, meu amor Volta, meu amor Eu estou aqui Minha flor Minha flor Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor